De acordo com o texto, considero as seguintes afirmativas. A possibilidade de se alterar a velocidade com que se assiste a vídeos e áudios surgiu com a disponibilização de acesso à informação decorrente da pandemia. A possibilidade de alterar a velocidade com que se assiste a vídeos e áudios surgiu com a disponibilização de acesso à informação decorrente da pandemia? Surgiu com a pandemia? Não. Já havia essa possibilidade, mas o que se fala aqui? Com a pandemia de coronavírus, uma legião de confinados passou a sentir o tempo de forma diferente. Sim. Um exemplo disso é o crescente hábito de consumir produções audiovisuais em velocidade acelerada. Então, um exemplo disso é assistir a aula online, assistir a outra parte de conteúdo, até menos um filme, de forma acelerada. Mas isso não quer dizer que os audiovisuais passaram a ficar acelerados por conta da pandemia. Não. Já havia essa possibilidade anteriormente. Concorda comigo? Já havia. Não tem nada no texto que me reforce isso. Me reforce que surgiu com a pandemia. Não. Beleza? Então, neste caso, nós notamos que há erro. Não surgiu. A velocidade com que a CIA assiste a vídeos e áudios não se alterou por conta, não surgiu por conta da disponibilização de acesso à informação decorrente da pandemia. Não é isso. Tá legal? Beleza. Vamos adiante. A minha cachorrinha fazendo participação especial na aula, né? Olha só, número dois. O crescimento na tendência de consumir produtos audiovisuais foi ocasionado pela redução nas interações físicas, que levou as pessoas a se ajustarem ao ritmo da internet. Ah, aí, ó. O crescimento na tendência de consumir produtos audiovisuais foi ocasionado pela redução nas interações físicas, que levou as pessoas a se ajustarem ao ritmo da internet. Onde nós temos isso no texto? Aqui, ó. Com a pandemia de coronavírus, uma legião de confinados, essa religião de confinados, ele falou aqui, ó, a redução nas interações físicas, são confinados, passou a sentir o tempo de forma diferente. E um exemplo disso é o crescente hábito de consumir produções audiovisuais em velocidade acelerada. Cada vez mais plataformas de streaming têm oferecido ferramentas de speedwatching, beleza? Que permitem alterar o ritmo de que assiste ou se escuta. Especialistas entendem que essa tendência é uma resposta ao atual momento. Os especialistas entendem que essa tendência, esse aumento, é uma resposta ao atual momento. Mais do que nunca, a tecnologia é a principal interface das pessoas com o mundo ao redor. Isso interfere no ritmo com o qual se vive e se consome em conteúdos. Sim. Estamos jogados do ilimitado da informação e submetidos ao funcionamento de algoritmos que deliberadamente trabalham para gerar uma adição, defende Aguiar. É diante desse fluxo frenético que as pessoas se veem impelidas a consumir em pouco tempo a maior quantidade de conteúdo possível. Então tem relação, a gente observa principalmente no primeiro parágrafo, a resposta literal aí dessa afirmação 2, certinho. Olha a próxima. A ferramenta Speedwatching tem criado um descompasso entre a velocidade com que recebemos informações e nossa capacidade de processá-las. Então a ferramenta Speedwatching, então passar o filme rapidamente, ou o conteúdo rapidamente, tem criado um descompasso entre a velocidade com que recebemos informações, então a velocidade é grande, e a nossa capacidade de processá-las às vezes não é tão grande assim. Isso está onde? Cada vez mais plataformas de streaming têm oferecido ferramentas de Speedwatching que permitem alterar o ritmo do que se assiste ou se escuta. Isso interfere no ritmo com o qual se vive e se consome em conteúdos. O psiquiatra lembra que durante muito tempo a rotina das pessoas era editada pela natureza. Depois, com a chegada da televisão, os programas passaram a interferir no dia a dia das famílias. Hoje, em meio à explosão do mercado de streaming, que dá a possibilidade de se assistir ao que se quer e quando se quer, esses limites se desenvolveram. Estamos jogados no limitado à informação e submetidos ao funcionamento de algoritmos que deliberadamente trabalham para gerar uma adição. É diante desse fluxo frenético que as pessoas se veem impelidas a consumirem em pouco tempo a maior quantidade de conteúdo possível. Isso pode levar à chamada síndrome de FOM, sigla do inglês Fear of Missing Out. Aquele medo desesperado de perder alguma coisa frente a uma avalanche de dados. Então, às vezes, a capacidade de absorção não é tão grande quanto a rapidez de informação. Um hábito que serviria para descansar a mente e acabar alimentando a ansiedade. Consumindo mais em menos tempo e sentindo os ganhos disso, terá dificuldade em desfrutar de uma obra. Então, o cérebro processar tudo isso. Há uma confusão entre absorver fatos e ter um momento de contemplação. Ela argumenta que receber informações é diferente de assimilá-las, mediante a reflexão de que um filme ou série promovem sobre um ritmo determinado. Então, está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Então, a gente vê que é certa a afirmação. A síndrome de FOM é causada pelos algoritmos da internet que atuam sobre o comportamento dos usuários. Então, realmente, os algoritmos atuam sobre os usuários. Beleza? É diante desse fluxo frenético que as pessoas se veem impelidas a consumir em pouco tempo a maior quantidade de conteúdo possível. Isso pode levar à chamada síndrome de FOM, siga do inglês tal, aquele medo desesperado de perder alguma coisa frente a uma avalanche de dados. Ok? Por isso, nós notamos que 4 também está correto. 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4. Alternativa D de dado. 3, 4 e 4. 3, 4. Obrigado.